Pelo menos nove municípios suspenderam a vacinação contra a Covid-19 para a primeira dose em Rondônia. Dois municípios paralisaram ainda a aplicação da segunda dose. O motivo é a falta de vacinas para continuar imunizando a população. Estão com a imunização suspensa apenas para a aplicação da primeira dose no município de Ariquemes, Cerejeiras, Itapuã do Oeste, Jaru, Pimenta Bueno, Presidente Mendes, Urupá e Vilhena. Nesses locais, as vacinas para a aplicação da segunda dose estão garantidas. Em Alvorada do Oeste, foram suspensas as imunizações com a dose de reforço. No entanto, os atendimentos continuam normalmente para os que vão iniciar o processo de imunização. Já Porto Velho é a única cidade do estado que teve a vacinação suspensa para a primeira e segunda dose por falta de imunizantes. Uma nova remessa de vacinas da AstraZeneca enviada pelo Ministério da Saúde chegou na última semana no estado de Rondônia. Porém, os municípios ainda não receberam. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.